O chato de ser bebê é não poder dizer pra mamãe Ui, que toalha não é pra limpar minha orelhinha Opa, meu nariz Ai, minhas dobrinhas Nada como um diálogo pra mamãe entender Que o certo é usar cotonetes Johnson São macios e flexíveis O chato de ser bebê é só 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 Música 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 Música